Foi detido por receptação ontem em Londrina. Repórter Wesley Lemos de volta aqui para trazer as informações. Como é que foi essa história, Wesley? Esse furto, Fernando, aconteceu em uma residência na cidade de Biporã. Um Citroën C3 foi furtado de uma residência com alguns objetos dessa casa. Logo, a polícia militar, então, recebeu a ligação desses moradores e também registrou o boletim de ocorrência. Claro, toda a PM da região foi acionada e após verificar onde estava esse veículo por conta de um rastreador, a PM foi até uma rua na cidade de Cambé, no Jardim Tupi, com o apoio do helicóptero do BP Moa, o helicóptero que é essencial nessas operações. No local, então, encontrou o veículo estacionado. Os policiais militares, então, recuperaram o veículo dessa família, mas nós não sabemos se esses objetos furtados estavam ou não dentro do carro. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Ele informou aos policiais militares que teria comprado esse veículo de um terceiro pouco tempo antes, no valor de R$ 2.500. Claro que chama atenção, não existe carro desse sendo vendido por R$ 2.500. Essa foi a versão dele, o que ele alegou à polícia militar, mas foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro, então, foi recuperado na rua Carajás, no Jardim Tupi, em Cambé, e foi entregue a essa família que teve a casa furtada na cidade de Biporão. Um trabalho muito rápido da PM, com o apoio do helicóptero, mais um veículo recuperado na nossa região. Fernando.